Fala aí galerinha, beleza com vocês? Meu, sejam bem-vindos aqui ao canal E gente, neste vídeo aqui Por que eu tô balançando a mão assim, meu Deus do céu? Eu vou tá trazendo, pessoal O desenho aí do urso sem curso O fato aí de uma pessoa aí ter me pedido, né? Nos comentários, então Vou tá ensinando a fazer esses Três ursos aí dessa Dessa série, desse desenho É isso aí Puxar aqui a folha na horizontal, né? Começar a fazer uns rabiscos Aqui pra eu saber onde Cada urso aí vai ficar Cada urso no seu lugar Cada macaco no seu galha, enfim Tá fazendo os três ursos aí Bem grudadões, né? Que vai ser o Urso pardo, o panda e o polar Né? Os três irmãos Tô fazendo essa espécie aí De abóbora pra colocar já O primeiro rosto aí do urso Que vai ser o pardo Que vai tá no meio O da esquerda vai ser o polar E o da direita vai ser o Panda Mas eu já vou tá separando aí Os lados dos ursos da direita e da esquerda Porque o do meio ele vai tá meio que Atrás dos dois, né? Aí eu vou tá tentando modelar aqui Já vou tá passando aqui, ó Fazendo aqui as orelhas, né? Do pardo Deixar assim já Parar uma partezinha aí pro rosto dele Começar a fazer o nariz dele aqui, né? Meio que tombadinho Meio tombado aí pra esquerda Uma... Duas marcas, né? Pro rosto dele E os olhos Só vou tá aumentando um pouquinho Esse nariz aí Na parte horizontal, né? Na parte de largura Aí eu vou tá fazendo a boca dele aí também Vou tá fazendo ele sorrindo Vai colocar três dentes aí também Porque o urso tem dente Porque eu saiba afiado Mas é uma animação, então Vou tá passando aqui, ó Pra parte de baixo, né? Desse... Do urso pardo aí Aí eu vou tá fazendo ele meio que sentado, né? Os três ursos eu vou tá fazendo eles sentados Aí eu já vou modelando aí A parte da perna e dos pés dele Bem tranquilo Por enquanto Eu pelo menos achei Modelei ali a pata do panda Ali na parte da direita Não sei se tá pra ver muito bem Aí a partir ali do modelo que ali eu via feito na Pata do pardo Eu vou tá fazendo Essa parte aí dos pés dele As tirinhas aí das unhas E depois as bolinhas ali da parte do pé dele Na parte inferior do pé dele E é praticamente isso Olha só, o pardo já tá feito Agora bora passar aí pro panda Eu vou tá organizando algumas partezinhas aí, ó Vou começar a fazer ele Dei uma puxadinha ali em cima só pra poder dar uma complementada Fiz ali o braço dele E a partir desse braço aí Eu já vou tá fazendo o outro braço Aquela linha ali que eu puxei ali embaixo Vai ser a separação de cor dele, né? Porque os três ursos aí, eles são praticamente iguais Na parte aí do desenho A única diferença vai ser os detalhes e as cores Um vai ser branco, outro marrom, outro preto e branco Três irmãos Faz todo sentido isso Fiz ali a orelha dele Coloquei o nariz aí bem tranquilamente Uma boquinha, né? Sorrindo Separar aí a outra parte aí da coloração diferenciada dele E ali embaixo já vou tá puxando o outro pé dele Meu, olhando assim tá parecendo o urso em puff Por enquanto, né? Mas vai dar uma mudada nisso daí O corpo dele eu já completei, né? Tranquilo, agora eu vou colocar os olhos dele aí Apenas o pinguinho preto E depois essa rodela aí que fica entre os olhos dele Ele é um urso panda Só pra... Passei uma partezinha ali de preta, né? Só pra... Não sei nem porque que eu passei isso, na verdade, mas... Tranquilo Eu só vou tá dando aqui, pessoal Uma ajustada aí na pata direita dele aí Ou pata esquerda pra ele É, tanto faz Vou tá dando uma puxada nela aí Pra ela ficar um pouquinho mais perto da... Da outra pata dele aí Pra ficar mais proporcional ao corpo dele Aí depois na hora de contornar Eu dou uma aumentada nessa pata Então, o panda aí Ele já tá feito, né? Só vou tá dando uma diminuída aí Nessa parte aí do ombro dele É, foi só esse mesmo aí Que eu acabei corrigindo Vou também Passar aqui o olho dele um pouquinho pra direito Tentar jogar ele um pouquinho pra direito Como se ele estivesse olhando Aí pra câmera Agora, bora fazer o polar, né? Que vai ser o mesmo esquema aí Dos dois outros jogos aí que eu fiz A diferença é que o polar Eu acho que é mais legal Porque ele não tem cor Ou seja, eu não vou precisar pintar ele Da hora isso Então eu só vou tá fazendo aí Alguns modelinhos, né? Pra eu começar a fazer o polar Eu acabei não gravando Sem querer a... Ah, não Saiu sim aí a pata dele Eu achei que... Achei que eu não tinha gravado Agora que eu tô vendo isso Tá tranquilo, ó Como se ele estivesse com a... As duas patas aí Meio aqui cruzada Não, isso não é cruzada É, enfim As patas aí quase perto uma da outra, né? Quando você senta Fazer as marcações aí da... Do pé dele Puxar os braços dele O braço dele vai tá tipo na barriga Aí dois riscos, né? Pra... Pras patas Mais o nariz dele O nariz dele vai ser um pouquinho maior Não me engano porque... A natureza, né? O urso polar, ele tem mais... Ele tem mais nariz do que o... Os outros demais Eu achei Animal Planet Se eu tiver errado Alguém comenta aí E olha só O desenho ele é praticamente isso, né? Um desenho bem simples Aí eu só vou tá pintando ele Se a minha pintura tiver um pouquinho zoado Por favor, me perdoa aí Eu tô na escassez aí de lápis bom Eu achei uns lápis da Leo Leo aqui Comecei a pintar Que nem o... O pardo mesmo Eu sei que ele não tem essa cor aí tão... Essa cor aí tão forte Mas ele acabou ficando assim, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu gostei Se inscreva no canal e ative as notificações E é praticamente isso Falou!